Olá, eu sou Marcio Adalto e está começando agora mais uma edição do STJ Notícias. Você vai ver nesta edição quais os seus direitos quando você é vítima de práticas abusivas de bancos, como o recebimento de cartão de crédito sem ter solicitado e cobrança indevida de taxas e outros descontos na sua conta corrente. E mais, o que o paciente deve fazer se depois de realizar um procedimento estético ele não alcançar os resultados prometidos pelo médico? Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa Conectado a Você. Jornada de mais de 60 horas semanais é considerada ilegal para profissional da área de saúde. O entendimento é do STJ ao julgar um caso de uma médica que foi demitida de um dos empregos por ultrapassar o limite de horas determinado para a categoria. Durante anos, esta médica fez dupla jornada de trabalho. Ela conta que por causa do baixo salário era preciso encarar dois empregos. Com os salários que são pagos no serviço público, inclusive agora que piorou porque se está incorporando ao teto as horas extras, é necessário a complementação porque não é suficiente para uma vida digna somente o salário do serviço público. Maria Ângela diz que trabalhar em dois empregos é desgastante, porque a correria gera cansaço e estresse. É uma vida estressante, porque inclusive resta pouco tempo para a família. No Brasil não há dados de quantos profissionais da área de saúde fazem dupla jornada. É uma opção do profissional e se tornou uma prática comum. Para o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, a preocupação maior não é o fato de um médico ter dois empregos, mas sim que ele esteja em condições de exercer as atividades. O que a gente vê nas instituições públicas são condições insalubres, onde nós temos equipamentos quebrados, falta de reagentes, nós não temos os mínimos insumos para fazer uma prestação de atendimento adequada à população, associada à falta de recursos humanos. Nas ruas, as opiniões são muitas. Para a maioria das pessoas, seria melhor que o profissional tivesse apenas um emprego, para atender bem os pacientes com atenção. Eu acho que só uma jornada só é o ideal para os médicos. Na outra, dentro do que ele faz o trabalho dele bem feito, o que ele tem que cumprir, ele cumpre, acho que não tem nada a ver não. O médico, ele trabalha um período. Venceu aquelas oito horas de trabalho dele, ele vai estar exausto, cansado. Se ele vai fazer mais outros horários, é lógico, com certeza, ele não vai seguir a função dele direito, que nem o primeiro horário, que ele estava bem. No Rio de Janeiro, uma médica que fazia dupla jornada perdeu um dos empregos. O motivo foi de que a acumulação de cargos ultrapassava as 60 horas semanais. E isso era algo ilegal, porque a Constituição Federal prevê que o médico deve trabalhar apenas 60 horas por semana. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e foi analisado na primeira sessão. A regra é a não acumulação de cargos públicos. Mas essa regra, a própria Constituição traz algumas exceções. Então, para que ocorra a exceção, a acumulação lícita de cargos públicos, são necessários dois requisitos. Primeiro, é a compatibilidade de horários. E o outro requisito é que sejam entre determinados cargos. Os ministros concordaram com parecer apresentado pela Advocacia Geral da União. A jornada de 60 horas semanais para o profissional da área de saúde é legal e não deve ser ultrapassada. Isso porque é preciso que o médico esteja em boas condições para exercer as atividades. Basicamente, a razoabilidade, a proporcionalidade e essa questão da eficiência, porque ele pode chegar no limite de cansaço, isso ao longo de anos trabalhando assim, que ele não gere a eficiência que se espere de sua capacidade para exercer o cargo. As cirurgias plásticas a cada dia são mais procuradas. Mas o que fazer se depois do procedimento estético, o paciente não alcança os resultados prometidos pelo médico? A busca pelo corpo perfeito popularizou as cirurgias plásticas, mas nem sempre o resultado é aquele esperado. Este advogado explica que em casos de cirurgias com fins estéticos, o procedimento é vinculado ao resultado, ou seja, o que foi prometido pelo médico nos portfólios, nos panfletos ou dentro dos consultórios tem que ser cumprido. O erro médico é analisado, a atuação médica é analisada em um compromisso de resultado que o profissional da medicina estabelece com o seu paciente, que é o que acontece, excepcionalmente, no geral, com as atuações relacionadas a atuações estéticas. No caso do paciente se frustrar com o resultado, ele pode sim acionar a Justiça e o Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina, tomando conhecimento, que um médico devidamente registrado passou a adotar uma postura de imperícia ou causando lesões, causando danos, poderá estabelecer procedimento administrativo interno que pode redundar desde o arquivamento ou uma suspensão, uma advertência, até, quem sabe, a cassação do registro, caso haja reiteração ou a falha realmente tenha se mostrado significativa. Aí cabe o Conselho julgar. Mas nem sempre a insatisfação do paciente é motivo para indenizações. Em Santa Catarina, uma mulher entrou na Justiça após fazer um implante de silicone. Ela alegou que não gostou do resultado por causa das cicatrizes. O caso chegou ao STJ e os ministros negaram o pedido de indenização. Os ministros entenderam, por meio de prova pericial, que a cirurgia atingiu o resultado prometido e que a atuação do médico não foi a causa das cicatrizes, e sim a condição da pele e do tecido mamário da paciente. O advogado lembra que os médicos também não são responsáveis por complicações provocadas pelo paciente no pós-operatório. As tratativas do pós-cirúrgico são de inteira responsabilidade do paciente. Então é indispensável que ele siga, arrisca a orientação médica para que possa alcançar o resultado afirmado pelo profissional. Agora, tendo convicção que fez exatamente o que deveria ser feito e mesmo assim o resultado obtido não foi aquele que foi afirmado, aí passamos inicialmente por uma tentativa de diálogo, uma conversa, um contato com o médico para ver se é possível correção, indenização, o que quer que seja, não havendo essa possibilidade, procurar um advogado e buscar a Justiça. Você sabia que no caso de aposentadoria definitiva, aquela que é concedida em caso de invalidez, o beneficiário que precisa de ajuda permanente pode requerer o pagamento adicional de 25%? Veja na reportagem de Caio Baltazar. Aniso é motorista, mas está há quatro anos parado. Não pode trabalhar por problemas de saúde. Preciso do tratamento, né, que a minha doença não tem cura. Eu posso perder a visão a qualquer momento. Sem poder exercer a profissão, Aniso está de licença médica e recebe o auxílio do INSS. De quatro em quatro meses, ele tem que passar por uma perícia e mesmo com problema, não consegue a aposentadoria definitiva. Queira ou não queira, eu sou deficiente, né, eu tornei deficiente. Então, eu acho que seria um direito meu, né. A aposentadoria por invalidez é um direito do trabalhador que for considerado incapaz de exercer qualquer atividade por problema de saúde e que não pode ser colocado em outra profissão, como explica esta advogada. Após a constatação, né, do perito do INSS de que a pessoa está com uma debilidade permanente, né, aí é feita a conversão para aposentadoria por invalidez. Algumas doenças, né, tais como um câncer já terminal, uma cegueira total, uma perda de membros parciais, né, tanto superiores quanto inferiores, invalidez total. Então, ela pode requerer, além da aposentadoria, um adicional de 25%. Mas, nem sempre é fácil ter acesso aos direitos. Em São Paulo, um homem já aposentado por invalidez teve que recorrer à justiça. O segurado afirmou que sofre de uma doença que provoca a perda da visão. Por isso, solicitou junto ao INSS o pagamento adicional de 25% na aposentadoria, porque além de não poder trabalhar porque não enxerga, ele precisa da ajuda de outra pessoa para acompanhá-lo no dia a dia. O pedido não foi aceito pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Os ministros entenderam que, para o INSS conceder os 25%, deveriam ser levados em consideração os mesmos critérios para a aposentadoria. Na segunda turma, o ministro Humberto Martins lembrou que a decisão anterior considerou apenas avaliação médica, não levando em conta a realidade econômica do segurado. Além dessa necessidade de você verificar a debilidade, também seria importante olhar o lado sociocultural da pessoa para que seja analisado se há viabilidade ou não de receber esse adicional, que seria um auxílio de um acompanhante de 25%. Com esse entendimento, os ministros determinaram o retorno do processo para o Tribunal de Origem, para que as condições pessoais do segurado sejam analisadas. 11 pessoas presas na operação Enredados da Polícia Federal tiveram a pena de prisão trocada por medidas cautelares, enquanto aguardam o julgamento final do processo. A decisão foi da ministra Laurita Vaz. Os detidos são acusados de participarem de um esquema de concessão ilegal de permissões no extinto Ministério da Pesca. Entre os beneficiados pela decisão estão o ex-secretário executivo do Ministério, Clemerson José Pinheiro, e o ex-secretário executivo do Conselho Nacional da Pesca e Aquicultura, Júnior Alde Batista. A ministra Laurita Vaz destacou o entendimento já consolidado no STJ para conceder a liminar, ou seja, uma decisão provisória até o julgamento final. Para a ministra, o pedido dos acusados está bem fundamentado e, por isso, determinou a revogação da prisão preventiva e substituindo a prisão por medidas cautelares. E uma decisão do Superior Tribunal de Justiça assegurou a um casal a reintegração de posse de terreno que eles estavam ocupando há quase 30 anos. O imóvel localizado à margem da BR-304, no sentido Mossoró-Fortaleza, foi ocupado por outra pessoa, o que caracterizou o esbulho, isto é, quando o proprietário de fato do imóvel é privado da posse dele. A área em questão é denominada Estrada da Raiz, localizada à margem direita da BR-304. O casal alegou que tem a posse do imóvel desde 1987, conforme escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Segunda Zona, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A ação de reintegração foi proposta contra um industrial que alega ter adquirido terreno em 2006 e que realizou benfeitorias no local. O pano de fundo da discussão dessa ação toda, na verdade, não é apenas a posse, mas também a propriedade. Quem seria o legítimo proprietário deste bem? Porque a partir do momento em que se constata quem é o verdadeiro proprietário, automaticamente a posse é um direito derivado da propriedade. E aí, com isso, a situação foi decidida no STJ, dando direito à posse e reconhecendo, portanto, a propriedade ao casal. Para o relator no STJ, ministro João Otávio de Noronha, uma perícia comprovou que o terreno em discussão está situado à margem direita da BR-304, sentido Mossoró-Fortaleza, enquanto o terreno a que se refere o industrial estaria situado à margem esquerda do mesmo trecho. Segundo Noronha, os depoimentos apresentados à justiça demonstram que o casal deteve a posse do bem, de modo que é possível a reintegração. Olá, eu sou o William Nascimento e no quadro STJ Entrevista desta semana nós vamos conversar com um advogado para explicar o chamado direito ao esquecimento. Afinal, o que diz a legislação brasileira sobre esse direito e também o como ele é visto nos demais países do mundo. Uma decisão do tribunal pode ajudar as pessoas que foram vítimas de abuso no uso do seu nome, da sua imagem, nos meios de comunicação. Nós também estamos preparando uma matéria especial sobre partilha de bens na união estável de pessoas com mais de 50 anos de idade. O tribunal decidiu, considerou, que nesses casos é obrigatória a chamada prova de esforço comum. Lembrando que para ter acesso a esse material, basta você acessar o site do tribunal e clicar na aba rádio. E veja daqui a pouco as práticas abusivas dos bancos como cobranças indevidas de taxas, recebimento de cartões de crédito sem ter solicitado, chateações que nós fomos atrás para saber como resolver. Aqui no estúdio, um especialista responde as perguntas sobre esse assunto enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Então não ceda aí, eu já volto. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar de um assunto que costuma dar muita dor de cabeça para clientes de bancos. No ano passado, tratamos desse tema e vamos reexibí-lo hoje. Você provavelmente já deve ter passado ou conhece alguém que já passou pela chateação de receber um cartão de crédito em casa sem ter pedido ou alguém que já teve algum valor descontado indevidamente da conta bancária. Isso é bem comum, não é mesmo? Mas práticas como essas são consideradas abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor. Confira na reportagem de Caio Baltazar. Sedutores e fáceis de adquirir. Os cartões de crédito caíram mesmo no gosto dos brasileiros. E na hora de ir às compras, os consumidores não pensam duas vezes. Para facilitar, para não andar com dinheiro, esse tipo de coisa e ir para pagar no final do mês. É melhor, né? Porque a gente tem menos dinheiro e vai e parcela. O problema é que a maioria das pessoas que usa o cartão de crédito não faz ideia dos juros que estão cobrados. Principalmente quando se deixa de pagar o valor total da fatura. Eu acho que eles são, na verdade, reais. A gente nunca compreende a base de cálculo. E quando você recebe o cartão em casa sem sequer ter solicitado? A prática tem se tornado cada vez mais comum pelos bancos. E pode render uma dor de cabeça. Foi o que aconteceu com esta jornalista. Eu não mexi, deixei o cartão guardado, vi o que era o cartão, mas eu não iria usá-lo. E depois de um tempo veio uma fatura, sem que eu tivesse desbloqueado o cartão. E eu fiquei bem assustada, preocupada. E liguei no 0800 do cartão e eles disseram que esse cartão já tinha sido usado. A fatura veio bem alta, mas como não era do estado que eu resido, ficou fácil eu provar que aquela fatura não era minha. Além de constranger e causar transtorno, analista de direito do PROCON no Distrito Federal explica que esta é uma atitude abusiva e fere o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor deve inutilizar esse cartão, porém guardá-lo como prova e entrar em contato com a operadora de cartão, a administradora, de forma imediata. São muitos os casos de pessoas que recebem cartões sem ter solicitado. resultado disso, cresceu o número de reclamações nos PROCONs em todo o país. E aumentou também a quantidade de ações na Justiça. E para facilitar o julgamento desses processos, os ministros no Superior Tribunal de Justiça aprovaram no mês de junho a súmula 532. Ela unifica as leis federais que proíbem o fornecedor de enviar produtos ou prestar serviços sem a solicitação prévia dos clientes. E o desrespeito dos bancos não se resume apenas ao envio de cartões de crédito. Este engenheiro conta que ao comprar um carro financiado, foi surpreendido com uma taxa de 700 reais. O valor, segundo o banco, era para fazer um cadastro. Entrei na Justiça principalmente porque é um valor significativo, né? E em segundo lugar, é um valor que a concessionária ganha em cima de vários clientes que ela possui. Então isso me motivou a entrar e procurar os meus direitos. E é para fazer valer esses direitos que a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça tem trabalhado. Recentemente nós divulgamos uma grande multa no setor financeiro por cobrança de tarifa bancária que não poderia ter sido cobrada. A multa é importante, mas é importante também que esses dados sejam públicos. Porque é uma maneira de você desestimular ao setor a cobrança e de outro lado, orientar a consumidores para não se calarem diante de uma cobrança indevida. E no ano passado eu conversei com o advogado Humberto Valim, que gentilmente respondeu às perguntas enviadas pelos internautas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Vamos acompanhar. A primeira pergunta veio do Facebook do Márcio e da Elisângela Marconato. Eles perguntam, tive meu cartão de débito cancelado sem prévio aviso. O banco me informou que cancelaram por precaução, porém fui abastecer meu veículo e após completar o tanque não consegui pagar, pois o cartão estava cancelado. Passei muita vergonha. Isso cabe danos morais, doutor? A princípio não cabe. O banco, por ser dirigente, cancelou o cartão sob suspeita de uma fraude. Esse consumidor, apesar de ter esse dissabor, na verdade ele foi protegido pelo banco. O aviso não se tornou necessário porque foi uma questão imediata. Nesse caso, em particular, foi apenas um dissabor. A próxima pergunta é do WhatsApp da Claudineia Marcon, de São Paulo. Ela diz, o banco pode cobrar tarifas de uma conta corrente que você não usa mais? A princípio, sim. Veja, consumidor, o fato de você não usar uma conta não significa que essa conta não esteja à sua disposição. Ou seja, é possível o banco cobrar uma tarifa pela manutenção da conta. Recomendo a você que não utiliza mais uma conta em um banco, que compareça ao gerente e solicite o cancelamento. Após o cancelamento, você não paga nada. Do Facebook, Leonardo Dias. Ele diz, quando você faz uma renegociação de dívida com o banco, é justo o banco incluir os juros acumulados anteriormente na nova negociação? É justo cobrar juros sobre juros? De fato, é possível. O banco é autorizado pelo Banco Central a cobrar juros sobre juros. Isso é possível. A orientação que nós damos é, ao fazer a renegociação, é a hora de combinar novos juros. Juros mais baixos, juros que você consiga quitar o seu empréstimo. Ou seja, na renegociação, cuidado na contratação dos novos juros. Do Facebook, da Kelly Nogueira Matias. A Kelly pergunta o seguinte, doutor. E quando o banco continua cobrando juros de uma dívida que já foi quitada? Isso é muito importante. Kelly, neste caso, a razão está com você em processar o banco. Banco algum pode, após a quitação, cobrar qualquer quantia e, eventualmente, até negativar. Kelly, exija do banco uma quitação. E se, eventualmente, esse banco cobrou e já descontou alguma coisa, exija que essa devolução seja em dobro. E, mais ainda, se este banco, eventualmente, te negativar nos cadastros dos SPC e Serasa por conta desta suposta dívida indevida, você tem direito a uma ação de danos morais por esse dano sofrido. Também no Facebook do Matheus Brito. Matheus pergunta o seguinte, quando a pessoa deve ao banco, mas não consegue pagar, as cobranças realizadas pelos bancos são diárias. Algumas instituições ligam seis, sete vezes ao dia, sábados, domingos, feriados. Essa prática é considerada abusiva? Ensejaria danos morais? Veja, Matheus, a razão nunca está com quem deve. Mas não é o fato de você ser devedor que você tem que ser assediado com uma cobrança exagerada. O fato dessa cobrança extrapolar o razoável enseja, sim, danos morais. Principalmente se essa cobrança não for feita diretamente à sua pessoa. Pode ser feita através do seu chefe, dos seus vizinhos. Extrapola a razoabilidade. Nesse caso, a dica é ligue para a ouvidoria do banco ou dessa empresa de cobrança. Relate o fato, explique que você não aceita mais essa abusividade. Continuando esse procedimento, ajuize uma ação de danos morais por excesso, pela exposição da cobrança. Próxima questão, que veio do Facebook do Lucas Fontes. Ele pergunta, desconto do valor mínimo da fatura em conta corrente, é legal? Lucas, usual é que quando você assina um contrato de abertura de conta, naquele contrato, existe uma cláusula que você autoriza o banco. Automaticamente, em caso de você não fazer o pagamento do cartão, dele descontar o mínimo. Verifique no contrato que você assinou com o banco se tem essa cláusula. Não existindo essa cláusula, é ilegal. Esse dinheiro descontado teria que ser devolvido, é porque foi um saque indevido. Mas, normalmente, Lucas, essa cláusula consta. Ou seja, aquele consumidor que tem uma conta corrente e um cartão, não pagando, essa cláusula permite, sim, que o banco desconte o mínimo, pelo menos, do cartão. Vamos a um rápido intervalo e, na volta, você vai ver como foi a posse dos novos servidores do STJ e o plantio de mudas de plantas nativas do Cerrado no Parque Bosques dos Tribunais. Eu já volto. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. 96 candidatos aprovados no último concurso do Superior Tribunal de Justiça tomaram posse essa semana. A cerimônia foi realizada no auditório externo do STJ. Vocês do Aravante integram o poder judiciário, integram o poder judiciário e o representam. Os cargos eram para áreas administrativa, médica, de arquivologia, engenharias, comunicação social, suporte em tecnologia da informação, serviço social e fisioterapia. E a ministra Laurita Vaz, vice-presidente do STJ, também realizou o plantio de mudas nativas do Cerrado no Bosque dos Tribunais. Acompanhe. O projeto prevê o plantio de 3 mil mudas de plantas nativas do Cerrado. Agora eu estou vindo à cooperação de muitos outros lugares, a começar com o município de Trindade, onde o prefeito municipal, Jânio da Rô, teve a gentil ideia de não só de nos doar, quando solicitado pelo STJ, mas também de vir fazer pessoalmente com os seus auxiliares o plantio dessas árvores. Além de mudas de Pequi, o Parque Bosque recebeu ainda outras 20 mudas de IP, 10 de Jacarandá, 10 de Paineiras e outras 10 de Caraíbas. A grande preocupação é a preservação do meio ambiente, é o reflorestamento. Então estar aqui plantando mudas de Pequi, resgatando aí essa cultura que é tão nossa do Cerrado Goiano, para nós trindadenses é motivo de muito orgulho de estar participando desse evento. O Superior Tribunal de Justiça promove ainda neste mês um encontro para discutir o trabalho escravo e a exploração de mão de obra infantil. O evento vai ser em São Paulo no próximo dia 27. Também participam da organização, juntamente com o STJ, o Instituto Etos, Impacto, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Organização Internacional do Trabalho no Brasil, com apoio da Fê Comércio de São Paulo. O encontro vai discutir o trabalho escravo e a exploração de mão de obra infantil. O objetivo é promover um diálogo sobre os mecanismos de proteção e libertação de vítimas, das formas contemporâneas de escravidão e de trabalho infantil. Um dos convidados é o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014, Kailá Satiarte, que tem se empenhado desde jovem para o combate ao trabalho infantil, especialmente o que envolve crianças em situação de servidão. Durante a sua trajetória, além de liderar o resgate de milhares de crianças, o indiano desenvolveu um modelo eficiente para a educação e reabilitação das vítimas. Em março, entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Saiba qual a opinião da juíza federal Thais Schilling sobre as alterações do novo CPC. O novo Código vem com algumas mudanças bastante importantes e que vão exigir uma nova postura do Poder Judiciário, de todo o sistema de justiça, especialmente em função da introdução do sistema de precedentes no Brasil e dos precedentes vinculantes. Isso vem exigindo da magistratura um novo olhar sobre as suas próprias decisões, a necessidade do reconhecimento da legitimidade das decisões judiciais enquanto agora fontes primárias do direito e a necessidade que vem com isso de se aprender a estudar os precedentes da mesma forma que se estuda no Common Law. Nós vamos ter que importar e, em grande medida, adaptar as fórmulas que existem nos países que adotam o Common Law para a nossa forma de decisão. A pena de prisão não é mais aplicada para punir o crime de porte de drogas para consumo próprio. Agora são usadas penas alternativas, como prestação de serviços comunitários e tratamento. Esse é um entendimento já consolidado pelo STJ e as diversas decisões da corte sobre o tema estão disponibilizadas no Pesquisa Pronta, ferramenta online do STJ criada para facilitar o trabalho de quem deseja conhecer as decisões dos ministros. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o consumidor só tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente se for comprovada a má fé do autor da cobrança. E as recentes decisões da corte sobre esse tema também estão disponibilizadas na ferramenta Pesquisa Pronta. O STJ vai julgar o caso de uma consumidora que quis cancelar o contrato de compra de um imóvel porque a construtora não cumpriu os prazos de entrega. Este cancelamento, conhecido como destrato, é um direito do comprador. O problema é que pode ser abusivo. No caso, representaria uma perda de cerca de 40% do valor total que a compradora já havia pago. E nós ficamos por aqui. Na próxima semana, o STJ Notícias volta com as últimas informações do Tribunal da Cidadania. E mais, vamos falar também sobre a informatização do judiciário. Atento às novas tecnologias, o judiciário tem se modernizado e hoje usa ferramentas que contribuem para um trâmite mais ágil dos processos. Mas ainda é preciso muito trabalho para que a informatização se torne uma realidade em todos os tribunais brasileiros. Em 2015, fizemos uma ampla reportagem sobre o assunto e trouxemos um especialista no estúdio para falar a respeito. Fique ligado, hein? A gente volta na semana que vem. Obrigado pela sua companhia. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri